Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente como é o tempo de seca no nosso sertão de Pernambuco. Eu estou aqui nessa região visitando e quero mostrar a todos vocês, aproveitar e mostrar a todos vocês. Isso aqui é o assentamento Monte Alegre, o assentamento aqui do Inca. E como vocês estão vendo em tempos de seca, é mais ou menos assim que fica o nosso sertão. Então a luta é grande para o sertanejo aí criar sua família, criar seus animais. É muito difícil, mas o sertanejo é um homem forte e consegue aí vencer as dificuldades. Vamos esperar aí que as águas do São Francisco venham irrigar aí todas essas terras. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga. Aqui estamos no tempo de seca no sertão de Pernambuco.